O livro de Tobias é um livro apócrifo, presente em algumas tradições religiosas. O livro de Tobias conta a história inspiradora de um pai e seu filho. Tobias enfrenta desafios e provações, mas com a ajuda de um anjo. Ele supera todas as adversidades e alcança a prosperidade e abundância prometidas. E hoje, através desta oração, a oração de Tobias, que está contida neste livro oculto, você também alcançará a prosperidade e a abundância com a ajuda do mesmo anjo que ajudou Tobias. A oração de Tobias é um exemplo poderoso de como podemos nos conectar com o divino e manifestar a prosperidade em nossas vidas. Ao direcionarmos nossos anseios por prosperidade e riqueza, de forma alinhada com a vontade divina, abrimos portas para a realização de nossos sonhos e objetivos. Essa oração nos convida a buscar a verdadeira riqueza que vai além dos bens materiais e a compartilhar generosamente com aqueles que estão em necessidade. Acredite, meu amigo, minha amiga, essa oração tem o poder de transformar vidas. Ela nos lembra que a verdadeira prosperidade está enraizada em uma conexão espiritual profunda com o divino. Independentemente das circunstâncias materiais que enfrentamos, podemos encontrar a verdadeira riqueza na presença divina em nossas vidas. Seja bem-vindo ao nosso canal Mantras e Orações Universais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com um amigo. E vamos agora, antes de iniciar a esta oração poderosa, colocar em prática o nosso ato de fé. Comente aqui embaixo a frase Tu és o justo Senhor, e são justas todas as tuas obras. Agora encontre um lugar tranquilo, confortável, mentalize seu pedido, tenha fé e vamos orar. Ó divino Criador, soberano da justiça incontestável e da verdade indômita, Tu és justo Senhor, e são justas todas as tuas obras. Todos os teus caminhos são misericórdia e verdade, e tu julgas o mundo. Agora Senhor, lembra-te de mim e olha para mim. Nesta hora me aproximo reverentemente de tua majestade, com um coração transbordante, de gratidão, pelas magníficas efusões de tua graça e pela promessa irrefutável de que todos os teus trilhos são entrelaçados por misericórdia e veracidade. Reconheço, ó Senhor, que tu és o supremo árbitro deste mundo, e que em tua sabedoria infinita desenhas os destinos de cada alma mortal. Hoje, diante de tua magnificência, apresento humildemente meus anseios por prosperidade e opulência. Não faço com avareza ou cobiça desenfreada, mas sim com um anelo sincero de vivenciar uma vida mais exuberante, mas sim com um anelo sincero de vivenciar uma vida mais exuberante e ser um manancial de benesses para os meus semelhantes. Imploro com fervor que, à medida que persigo a prosperidade, minha demanda esteja harmonizada com a divina vontade. Auxilia-me, ó Senhor, a recordar que a verdadeira prosperidade não se limita a meros acúmulos materiais, mas reside igualmente na serenidade interior, na saúde plena, no amor puro e na sapiência sublime. Ao buscar a riqueza, aspira minha alma, minha mente e meu espírito a serem enriquecidos, capacitando-me a servir-te e ao próximo de forma mais sublime. Imploro-te, ó Senhor, que me conduzas em meus empreendimentos investidas financeiras. Abençoa as obras de minhas mãos, permitindo-me desfrutar do fruto de meu labor, enquanto simultaneamente compartilho generosamente com aqueles que padecem na escassez. Concede-me discernimento para que as minhas decisões financeiras sejam embasadas na sabedoria, permeadas pela ética, e assim eu possa ser um guardião responsável dos recursos que me confiaste. Também admito, Senhor, que a genuína prosperidade acarreta consigo o encargo da responsabilidade. Inspira-me a recordar de ser munífico e a retribuir uma parcela das tuas dádivas à tua causa e aos necessitados. Que eu seja um canal de bênçãos ao menos afortunados, partilhando abundantemente daquilo que generosamente me tens agraciado. Senhor, nestes momentos em que almejo a prosperidade, suplico que não me deixes esquecer que a autêntica riqueza encontra-se em ti. Ajudai-me a manter uma conexão espiritual profunda contigo de modo que independentemente das circunstâncias materiais sempre experimente a opulência de tua presença em minha existência. Em teu santo nome, confio e deposito meus desejos por prosperidade e riqueza que a tua divina vontade prevaleça em minha vida e que eu possa invariavelmente trilhar o caminho delineado por teus princípios e doutrinas. Assim seja, assim é, para sempre. Amém.